Para descobrirmos o segredo da felicidade, passamos algumas horas na casa da família Polísio, em Jales, para conhecer de perto a história de vida e de amor da Jandira, de 100 anos, e do Sr. Osvaldo, de 102. Eles são casados há praticamente sete décadas e tem um filho, o Osvaldo Jr., chamado de Vadinho. O casal centenário tem três netos e um bisneto, que é a felicidade destes bisavós. Outra figura importante na história deles é a Cleusa. Há mais de cinco décadas, ela entrou na casa para ser a empregada doméstica, mas virou um membro da família. E hoje é quem cuida desses dois com o carinho de uma filha. Só tenho que agradecer porque nós somos uma família muito unida e abençoada por Deus. Muito bem. Quer dizer, conviver com eles é bom demais. Nossa Senhora. E eu? É duro. Mas é fácil, não. É uma emoção, mas é uma emoção boa, é ou não é? Graças a Deus. A gratidão da Cleusa é apenas uma das demonstrações de carinho que esse casal provoca. Em cada momento, para onde quer que a nossa câmera apontasse, lá estava a dona Jandira, sorrindo. Ou o senhor Osvaldo, fazendo alguma brincadeira. E sorrindo. Nós somos velhinho. Nós dois, nós somos velhinho. Nada. Mesmo nada. Nada. Quem falou que está velho? Ainda bem que você falou que não é. Você é bom. Você é bom. O que importa é a idade que a gente tem dentro da gente. E nessa idade que a gente tem dentro da gente, você é um jovem. Sim. Os 70 anos de vida juntos não desgastaram algo que é importante para manter um casamento saudável, independentemente da idade. No meio da gravação, fomos surpreendidos por um gesto. Senhor Osvaldo se levantou, caminhou pelo jardim e pegou flores para levar para a sua amada. O gesto emocionou a dona Jandira. Janda! Ele pegou essa flor só para você. O que você achou disso? Maravilhoso! O senhor é esperto, o senhor é romântico, hein? Se age. O que? Foi lá pegar uma flor para ela? Peguei. Eu sempre faço isso para todo mundo. O senhor aproveitou também a reportagem para mostrar todo esse amor que você tem por ela. Parabéns. É, faz tempo mesmo. Hoje ele ainda fala que ele acha que ele está ficando velho, que ele tem dor na perna, que ele tem dor na coluna. A gente brinca, o senhor acha que está ficando velho? Então tá bom. Que realmente é um bom humor que acho que só o plano espiritual pode explicar alguma coisa desse tipo. Até hoje eles fazem planos de vida, entendeu? Isso eu acho que é essa continuidade, esse tempo sadio de vida deles, né? E é uma grande alegria ele estar com a gente até hoje e para a gente também, entendeu? Morar junto na nossa casa, isso para a gente é fantástico. É, eu quero agradecer a vocês, viu? De coração. A gente que agradece. Muita gente bem, mas é diferente. Mas sabe aquela coisa que dizem, aquela frase que falam assim, quando a gente manda coisas boas, a gente recebe coisas boas? É, sim. É isso. Você recebeu a gente tão bem, vocês dois e a família toda. Que a gente vem trazer bem também. Tá. Muito obrigada. Beijo. São 100 anos de vida, 70 anos de casamento. E para quem não pode ostentar números de respeito como estes, o nosso encontro com esse casal ficou marcado pelos excessos de sabedoria. Aprendemos que sorrir vai ser sempre o melhor remédio. E que não há idade para se viver o amor. E ainda, que não existe nada mais revigorante que o carinho da família. Se você tem menos idade do que eles, acredite, esta é a fórmula da felicidade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.